Olá pessoal, acabo de proferir orgulhosamente o meu voto sim ao relatório integral do Fundeb, sem sangramento de recursos, sem a possibilidade de convenhamento com o setor privado e com a garantia do piso salarial que foi uma emenda minha na sessão de aprovação. Quero dizer que é um momento ímpar, ainda haverá um destaque do novo tentando revigorar os convênios. Vamos enfrentar, mas é importante dizer que a votação está se dando com a perspectiva de grande unidade por força da luta de vocês, dos milhões de whatsapps que vocês enviaram e que muitos me pediam, manda parar, e eu digo eu não posso mandar parar, o coração, a alma da educação brasileira, que são os profissionais de educação, os professores, os funcionários das escolas e as suas entidades representativas, que têm feito um papel magistral. A CNTE em nível de Brasil, a nossa APLB em nível de Bahia, a Fasubra, a UNE, a UBS, o Proífes, o Andes, nas universidades que foram nossos parceiros nessa batalha. Por isso, agora é continuar atentos e garantir que o Fundeb são recursos públicos para a escola pública, em nome dos estudantes, dos que mais precisam.